E o Sobral na mídia faz um convite todo especial pra você de Ipoeirinha e localidade vizinhas. É neste sábado, dia 15 de junho, o Arraiá do Monteirão. Todo mundo tá convidado, tem Chiquinho do Cariré, tem Manuel Chapéu de Coro e Banda e tem Paredão Ureia So. É neste sábado, dia 15, a partir de 21 horas, lá no Monteirão Clube, em Ipoeirinha, Jaibaras. Todo mundo tá convidado. Levanta o som, produção, porque vai ser mais ou menos assim. Olha só, gente, como é que vai ser a quadrinha animada e vai ser muito mais. Levanta, produção! E você é nosso convidado especial. É neste sábado, no Monteirão Clube, o Arraiá do Monteirão. Todo mundo tá convidado. Você de Jaibaras, Cedro, você do Trapeado, Aprazível, Pedra de Fogo, Cariré, da cidade de Sobral, do Jordão. Você da região de Coreaú. É nosso convidado especial. É neste sábado, dia 15, o Arraiá do Monteirão vai ser top de linha. Tem Chiquinho do Cariré, tem Chapéu de Coro e tem Paredão Ureia So. Você não pode perder. E todo mundo lá! Acesse sobralnamidia.com.br O compromisso com a verdade.